Ô Marcelo, como é que você lida assim com crítica, cara, assim, porque é igual você falou, um homem público ele acaba virando uma vidraça, né, cara, assim, de certa forma, porque tem sempre aquela pressão, é o dinheiro público, é o político e tal, e você é um cara da nossa juventude, e é um homem, e nós somos falhos e tudo, e a gente, você sempre lidou bem com crítica? Porque eu acho que você, eu já vi muita campanha política, muita gente sempre te acusou de alguma coisa ou outra, muito injustamente, cara, você sempre foi, pelo seu jeito, e você sempre foi muito aberto, e de ser jovem, de falar a verdade, e você até é muito sincero, é difícil ser político sincero, meu filho, você sempre foi muito sincero, e muita gente sempre fez muitas acusações faltas, falsas, quanto a você, antes de ter fake news, imagina agora, em fake news, você sempre lidou bem com isso, como é que você, você tem um, como é que eu te falo, uma questão religiosa de te dar essa força, de saber que você está fazendo certo? Luiz, com certeza, né, a nossa fé, ela nos ajuda e nos impulsiona a continuar andando pra frente sem olhar pro retrovisor, mas eu confesso pra você que muitas das críticas que às vezes a gente recebe, e sobretudo quando essa crítica, ela é injusta, ela dá raiva no nosso coração, né, eu confesso aqui pra você, e isso começou na minha vida pública desde o começo, eu fui vereador em 2012, fui eleito, à época, com 24 anos, e no meu mandato de vereador, eu abri mão da verba indenizatória, porque quando eu entrei na Câmara, os 41 vereadores, todos respondiam processo de improbidade administrativa, por causa do uso da verba, e eu tomei a decisão de não utilizar a verba, porque eu não queria sofrer processo, eu fiz o gabinete móvel, todo final de semana, Luiz, eu escolhia quatro bairros, naquela época onde ninguém fazia nada disso, foi inovação, depois virou febre no Brasil, vários vereadores e deputados imitaram aquilo que fizemos em Belo Horizonte, mas todo final de semana eu parava uma van num bairro, quatro bairros, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, parava a minha van, descia com duas mesas de plástico, um banner, uma tenda, caneta e papel, e eu ficava atendendo a comunidade do bairro, saber dos problemas e saber como que eu poderia ajudá-los, e ali eu aproveitava para dar aula de formação política, porque muitas vezes a pessoa chegava ali para pedir uma cesta básica, e eu falava, olha, calma, não é essa a minha função, mas deixa eu te explicar qual que é a minha função, e eu fazia isso todo final de semana, fui o vereador na época que mais fiz audiências públicas, ou seja, eu fiz um mandato completamente diferente, virei deputado federal em 2014, e quando virei deputado, eu tinha que visitar o interior, e eu tive que alugar um carro, era um Corolla, e aí aluguei um carro lá pelo gabinete Brasília, e aí foi um eleitor meu no gabinete falar assim, que absurdo, você alugou um Corolla, você podia ter alugado um Uno, e eu falei, cara, eu estou pegando estrada no interior, eu faço num final de semana 10 cidades, 12 cidades, eu achei que era mais seguro eu alugar um Corolla, para eu poder rodar no interior, pegar estrada e tudo mais, então assim, é uma crítica que não é justa, é uma crítica que não é inteligente, porque financeiramente ela não tem um impacto grande na sociedade, pelo contrário, ela traz benefícios, porque a gente visita cidades, a gente procura saber o que está acontecendo. Você anda mais, você tem possibilidade, mais possibilidades, né? É isso, mas também, Luiz, além dessas críticas que vêm da internet, eu também na política, eu não venho de família política, ninguém na minha família nunca foi político antes de mim, eu fui o primeiro, então fui eleito vereador, depois deputado federal, e na política tem uma máxima que é o seguinte, não existe espaço vazio, então para eu ocupar o meu espaço, Luiz, eu tive que dar cotoveladas, então eu fiz muitos adversários, durante esses 10 anos de mandato, e eu reconheço isso. E esses adversários, eles não param, eles querem continuar te atacando, inclusive eu tive um adversário que todo mundo conhece, que é o dono de um jornal em Belo Horizonte, um jornal impresso, que é um cara completamente doido, é um cara que não tem princípios, não tem valores, não tem religião, não acredita em nada, é um ateu, é um cara do mal. E esse cara passa a vida dele, tem 10 anos que ele passa me atacando, aliás, 10, não, 8 anos que ele passa me atacando. Porque eu não quis fazer uma coisa errada que ele me pediu, eu falei não para ele, e a partir disso eu virei inimigo dele. Então ele insiste toda semana. Eu já saí do mandato, já tem, né, foi ano passado que terminou meu mandato, ele continua me batendo. Toda semana ele inventa alguma coisa, ele mente, eu já entrei com diversos processos contra ele, depois ele fez um acordo judicial comigo, para eu retirar os processos, mas ele continua batendo. Então assim, é uma coisa do outro mundo. Mas o que eu posso fazer em relação a isso? Rezar por ele. Pedir para que Deus perdoe, porque é um cara completamente doido. Então acho que muito fruto desses ataques também vem desses adversários que a gente construiu. Você falou uma coisa que é interessante, porque todo mundo fala, o Marcelo Ar é bom articulador. O Marcelo vai para cima, o Marcelo... Mas é uma forma de você sobreviver no meio, né Marcelo? Se você não tivesse feito isso desde o início... Tem jeito. Política não tem espaço vazio. Quando você pega, por exemplo, a renovação, o pessoal fala muito, nossa, esse mandato teve 30%, 40% de renovação. Você pega a renovação, são filhos de deputados, ou esposa de deputado, ou neto de deputado. É muito difícil ter uma renovação legítima. Alguém que não era político, que a família não era política, que entra na política. Esse cara aí, para ele continuar crescendo, meu amigo, é cotovelada, não tem espaço vazio. Então tem hora que você tem que falar não. Tem hora que você tem que bater a mão na mesa, e isso, infelizmente, vai causando atrito e vai incomodando. Para você entrar, alguém teve que sair. Não aumentou o número de vagas. Então, meu amigo, vai ter atrito.